Sou teu amigo quando você está triste Sou teu amigo quando você está chorando Sou teu amigo quando você está sofrendo Sou teu amigo quando a dor ela te aperta Sou teu amigo na hora da dificuldade Sou teu amigo e de você sinto saudade Sou teu amigo quando de mim se afastou Sou teu amigo quando pra mim tu voltou Sou teu amigo que da morte te livrou Sou teu amigo que sempre te dei amor Sou teu amigo Sou teu amigo Sou teu amigo E seu nome é Jesus Cristo Sou teu amigo Sou teu amigo Sou teu amigo E seu nome é Jesus Cristo Sou teu amigo quando você está orando Sou teu amigo Sou teu amigo E tua família estou guardando Sou teu amigo Quando no crime entrou Sou teu amigo Que nunca te abandonou Sou teu amigo Sou teu amigo Sou teu amigo que das drogas te tirou Sou teu amigo que sempre te abençoou Sou teu amigo quando estás desesperado Sou teu amigo 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 E meu nome é Jesus Cristo Sou teu amigo Sou teu amigo Sou teu amigo E meu nome é Jesus Cristo Sou o teu amigo Sou o teu amigo Sou o teu amigo E meu nome é Jesus Cristo Sou o teu amigo Sou o teu amigo Sou teu amigo E meu nome é Jesus